aqui galera vai ser a primeira página aqui e você vem aqui no meu tá canto inferior direito ó tem peça página aqui e aí você vem aqui galera gestão de equipamentos tá embaixo aqui ó não conectado a gente tá bem descara você viu que tá 0% ali não tem nada desconectado você vem que o gerenciamento de conexão vamos descartar essa vamos procurar novamente não tem bolseira vamos pesquisar aqui f10 galera apareceu aqui f10 tá esse é o nosso smartwatch vamos lá você vê o horário aqui e olha o horário aqui galera diferença ao sincronizar e já sincronizado vamos parear e já conexão 60 por cento galera o horário já mudou aqui né data 28 de hoje de janeiro e já atualizou aqui galera nossa smartwatch já está atualizada já está sincronizado aqui beleza e vamos aqui vamos aqui para o aplicativo depois a gente vai aqui para o smartwatch vindo aqui galera o aplicativo é bem simples mesmo muito bom né muito fácil de manusear você vê de primeiro aqui já a carga dela mas aparece aqui também 60 por cento de energia restante né e aqui já aparece o brilhante de tela de mão se você quer um português de portugal então vai ter você vai achar meio esquisito ali as palavras meio ao contrário né como se fosse um quebra-cabeça ali aí você ela vem desativada ou ativada você ative aí e quando você fazer é um movimento ela vai ligar automaticamente que nem aqui esse fundo aqui dá para colocar um papel de parede né por isso que tem esse fundo né porque depois dele tem esse aqui do horário que eu vou já mostrar para vocês então dá para vocês mudar vamos aqui galera vindo aqui você vai ver essa conexão é para que ele está conectado já estamos conectados segundo vem lembrança inteligente né ou notificação você viu aqui que já está ativado o chamado e sms é toda vez que alguém me ligar via chip ou sms mandar sms que é o torpedor vai aparecer para mim não perturbe o despertador sedentarismo despertador você aqui ative né o sedentarismo para você lembrar né que teve devo levantar cada meia hora ou tom água e se não perturbe para ela não vibrar né você pode até você tá ali editando a hora esses aplicativo aqui é os aplicativos que são disponíveis para notificação eu deixo somente o face e o whatsapp aí vai de vocês tá bom ativo aqui ó verdinho tá ativado beleza ativou já está no ponto beleza agora tá ok tudo ok aqui beleza depois daqui